Oi pessoal, aqui é a WoodyExplu, e estamos aqui com mais nossa série de os mini titãs em figuras. Então, a gente hoje vai fazer o torneio de um cara que eu tenho que ir, mas aqui tá dizendo a missão. Entre no set de gravação fechado, mas vocês estão vendo que não tem como eu entrar no set de gravação fechado, porque tá lá, tá tudo fechado, né? Então, mas é isso, bora logo lá no set de filmagem para a gente vencer o torneio de um cara. Eu não lembro o nome dele, mas tá por aí. Ah, vocês viram no episódio anterior que a gente venceu um caçador de Marte? É, antes eu não sabia o nome dele, agora eu sei. Vamos lá, já aproveitando aqui para vocês verem uma coisinha. Olha, aqui ó, quer ver, ó. Mas tá fechado, mas não tem como. Vamos logo, eu fiquei sob... é, eu soube que o cara lá... Pera, vamos pegar esse dinheiro aqui. Opa, eu não quero falar com o Shazam não. Cabeçudo. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Aqui. Ah, eles estão falando rápido demais. Não vai dar tempo de eu ler tudo isso. Então, vamos logo fazer o torneio dele. Peraí, vamos, peraí, quantas pessoas tem? Um, dois, três, quatro... Ih, o cinco é o final. Estelar versus Billy. Ah, Billy, deve ser o Billy lá do Shazam. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, acelera. Só para vocês saberem que eu só aumento a força e a vida, pessoal. É por isso que às vezes eu perdo as vidas. Ah, não, 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 é preciso dar doge não, era para dar para mim. Olha só, quer ver? Viu? Só ele que ganha doge, eu não, né? Isso é sacanagem. Eita, Shazam. Ah, sim, o Shazam não deu doge. Adeus. E um golpe do Shazam. Até que enfim. Ufa. Ah, vamos logo. Ah, não, não, não. E de novo? Prontinho. Só para você aprender. Vencemos um, mas o resto não vai ser nada fácil. Tofu picante. Ah, não. Eu não quero muito tofu picante. Peraí, quantos desse aqui tem esse negócio? Ah, não. Ai, não, 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 não. Tinha que ser mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 é isso que eu... Ai, droga, pessoal. Espera. Ah, não. Chegou muito tempo. Já demorou demais. Pronto. Ah, não, pinguinho. Até você... Eu tenho raiva desses vizinhos. Quando eu pegar um tofu e vim... Vim água, eles vão ver. Eu não quero gelo, eu quero água. Toma, para você aprender. Outro, gente. Opa, o pinguinho ajudou. Eu não acredito. Acabamos com ele de vez. Oxe. 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 Vamos lá, isso aqui não vai ser brincadeira não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Só um minutinho pessoal, não sei não pessoal Eu vou usar mais no bizarro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente vence Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 e... 3, 2, 1... Pronto Assim que eu gosto Finalmente A gente vai vencer Eu tô muito animado Vamos lá Vamos lá Vamos lá pessoal Eu tô muito animada que a gente vai vencer o torneio É, tô vendo que essa não é a primeira vez que eu me tornei Ah, esse cara Ah, esse cara Claudio Dorde Ah, não lembro Ah, não lembro Ah, não lembro Ah 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 Perdei Ah, então é isso! Cruz credo, sai fora! O robô não já vai acabar lá com ele, ai eu não acredito, eu não acredito! Nós vencemos! Ai, eu não acredito, nós vencemos! Vamos logo, vamos logo! Eu não quero esse bonequinho, eu não quero esse bonequinho não! Vamos logo, vamos logo! Temos que... Temos que ir logo! Vamos logo, agora sim eu peguei permissão de entrar lá! Ah, não é que não foi mal, eu enganei! Fora Superman! Fora Superman! Não, não! Mas pessoal, mas a gente venceu o torneio! E agora, saiba a verdade! A verdade! A verdade! A verdade! A verdade! que estão falando! Será que essa é a verdade? Mas não tem nada de entender! A verdade! Ai meu nossa! Isso é um terremoto? Slade! Slade! Slade, vocês não é dos... Quando a gente... O filme... Os... Os Jovens Titãs em ação nos cinemas, vocês não veram esse filme ainda? Ai meu! Ai que eu esqueço! É isso mesmo! Slade é você! Você é a pessoa por trás do processo contra os Mini Titãs! Ah sim! Mas isso não vai ficar assim! Pessoal, no próximo episódio eu vencerei o torneio do Slade! Vencerei o torneio do Slade! No! E vai ser lançado a... Seis e meia da noite! O vídeo que eu vou mandar! Beleza? Agora vamos terminar logo! Tipo... Essa conversa aqui! Que já tá ficando um saco cheio! Então... Tchau! Porque eu não vou fazer esse torneio agora! Eu não vou fazer esse torneio agora não! Não vou!